Galera, ouvir rubra, no programa de hoje você vai conferir os melhores momentos do primeiro e do segundo tempo desse jogão de bola aqui na Arena Pernambuco, entre Náutico e Botafogo, a estrela solitária do Rio de Janeiro. Vamos conferir esse jogão de bola? TV Náutico, 100% emoção! Vamos conferir esse jogão de bola aqui na Arena Pernambuco, entre Náutico e Botafogo. Vamos conferir a escalação dos nossos guerreiros. Número 1, Berna, 2, Maranhão, 3, João Felipe, 4, William Alves, 5, Eli Carlos, 6, Bruno Colasso, a 7 é de Martinez, o nosso capitão, 8, Derlei, 9, Hugo, 10, Morales e a 11 é de Michael Leite, fechando a seleção do Timbu, do técnico Marcelo Martellotti. E a bola já está rolando, vem o Náutico com o Hugo pelo campo direito, chega de um lado, chega de outro, vem na velocidade, armando a primeira jogada de contra-ataque, vai para cima, insistiu na jogada, tinha um bandeirinha ali atrapalhando, insistiu na jogada, concedeu o tiro de meta para a equipe do Botafogo. São os primeiros movimentos aqui na Arena Pernambuco, você acompanhando tudinho de perto, nos melhores momentos do primeiro tempo entre Náutico e Botafogo. TV Náutico, 100% emoção. Estão na pressão, o juiz manda seguir, não ouve nada, vem Morales, na calma, toca para Michael Leite, o chute direto para o gol, GOOOOOOOL! Ele é alta e encerrou, Michael, Michael Leite, para o Náutico, um golaço! Tá na rede, é caixa, é caixa! No giro, chegou sozinho, o chute no meio, a lua do gol, direto para o fundo do gol, Michael Leite, abre o placar aqui, na Arena Pernambuco, agora o Náutico tem um, o Botafogo tem zero! Sobra a obrubra com o Derley, insiste Derley, passou o Derley, vem o Derley agora com o Maranhão. Nova jogada de contra-ataque, vem o Náutico, pode pintar o segundo gol, Michael Leite, olha o gol! Já não valia mais nada, teve o desencontro entre Michael Leite e Derley, Derley meio que parou a jogada de Michael Leite, mas o Bandeira já subia a bandeirinha, não estava valendo mais nada, impedimento marcado! Insiste na jogada o Botafogo, vem chegando com o Perico, com o Sidof, giga de lago, giga de outro, o cruzamento, William Alves, olha a sobra, e o gol! Gol do Botafogo! Bola rasteira, vem a sobra, Sidof, direto para o gol, e o gol! Gol do Botafogo, Sidof! Na sobra, caiu direto para o Sidof, Ricardo Berna nem se mexeu! Vão virubro, vem o Martinez no meio de campo, aponta o centro de campo, juiz! É o final do primeiro tempo entre Náutico e Botafogo! Você acompanhou os melhores momentos desse jogão de bola, os primeiros 45 minutos, aqui na sua TV Náutico! Eu acho que com Oliveira! Vai fazer sua primeira mudança o técnico Marcelo Matelotti! Volta para Ego Morales, vem o Morales na velocidade, insiste, avança, vem sozinho o Morales na área, pode pintar o gol do Náutico, olha o gol! Chutou direto a sobra, ainda é o Virubra, vai pintar de cabeça! Diego Morales, cara a cara, passou por todo mundo, feito um furacão! Vai chegando com o perigo, olha a sobra, sozinho, direto para o gol e o gol! Galera, o Virubra, infelizmente, mais uma derrota aqui na Arena Pernambuco, desta vez, para o Botafogo, por 3x1! No finalzinho, já nos acréscimos, o Botafogo ampliou a vantagem! Esta é a segunda derrota do técnico Marcelo Matelotti, à frente da equipe ao Virubra! O próximo jogo do Timbu vai ser no Rio Grande do Sul, contra o Internacional! TV Náutico, 100% emoção! Tchau, tchau!